Até então, a gente falou um pouquinho da vida dele, das várias facetas, o médico, o Naguidi. Aí entramos agora no aspecto filósofo, né, Maimonides. Começamos na aula passada falando um pouquinho da questão das provas da existência que está dentro da segunda parte do guia, né? Falamos também sobre... Era a questão das provas da existência em função da questão da unidade, da incorporeidade. E aqui a gente vai falar, a minha ideia era falar um pouquinho também sobre a concepção dele sobre Deus, mas dos aspectos não evidentes, né? Então a gente vai voltar para a primeira parte do guia. E aí eu trouxe um trechinho para vocês, que está no capítulo 35 da parte 1, em que tem a ver com aquilo que a gente estava comentando nas outras aulas, sobre o Massé Mercabá, né? E a diferenciação do que o Léo Strauss até chama atenção sobre os conteúdos das provas da existência. Então o Maimonides fala assim, de fato, as questões relativas aos atributos de Deus, a maneira pela qual ele criou as coisas, a descrição do modo como governa o mundo e como é o seu cuidado com relação às coisas por ele criadas, a sua intenção, percepção e conceito de tudo o que é conhecido, as profecias e como estas são classificadas em níveis. E finalmente, quanto ao conceito dos seus nomes, que embora sejam muitos, implicam a ideia de um, todas estas são questões profundas, são de fato o Siterê Torá, ou seja, os segredos da Torá. E estas coisas sobre as quais é desnecessário falar delas para além dos fundamentos dos capítulos, conforme já mencionamos, e apenas para o tipo de pessoas também já descrito. Ou seja, aquilo que ele sempre reforçou sobre o conteúdo da Márcia Merkabá, que deve ser dita entre somente, em particular, a um sábio, que já tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, tanto na parte moral, quanto na parte intelectiva, que já consiga deduzir também os preceitos, já consiga se elevar nos estudos, e a ele vai ser dito somente os fundamentos dos capítulos, nada com muita profundidade, não vai ser explorado nada com muita abertura, justamente porque são segredos. Em confronto a isso, tem aí uma outra passagem, nesse mesmo capítulo, em que ele diz, de fato, a negação da corporeidade de Deus, a remoção da comparação com as coisas criadas, e da noção da passividade de Deus, é uma questão auto-evidente para todas as pessoas, conforme a sua capacidade. Aquilo que a gente apresentou na última aula, então, das provas da existência de Deus, de como ele é incorpóreo, aquilo que é a ideia de uma comparação entre o ser de Deus e os demais seres, quando recai na questão do ser necessário, o fato dele estar ativo, de ser entendido como o poroato, tudo isso, na verdade, para o Maimonides é auto-evidente. Então, entra num aspecto que não é necessariamente um segredo da Torá. É algo que as pessoas, com um nível de intelecção e acesso a certos conteúdos, vamos dizer assim, desde que ele tenha um entendimento da lógica, que ele até tenha um entendimento sobre a astronomia, a filosofia, ele tem condições de adquirir esse conhecimento. É por isso que a ideia do guia é escrever para aqueles que estão perplexos, que chegaram a esse nível de compreensão, que perceberam essas questões auto-evidentes, mas que entram em choque com aquilo que a Torá traz, quanto às noções de Deus. Então, passando para frente, depois disso, então, aqui, na verdade, na aula passada a gente ficou nessa parte da não-corporeidade, das provas de existência, aqui a gente vai passar para um nível um pouquinho mais, vamos dizer, sem hardcore, porque tem a ver, por essa passagem, com os atributos, com a maneira como a gente percebe Deus. E aí, retomando um pouquinho, eu disse para vocês que há alguns conceitos, alguns termos que são aplicados a Deus. Então, na visão judaica, a ideia de unidade, criador, interferente na história, que realiza aliança, vontade, justo, eterno, poderoso, onisciente, onipotente, no caso poderoso, vivo, vai aparecer vários conceitos. E do aspecto da filosofia, como a gente viu, então, como causa primeira, causa necessária, necessária por si, um ser que é uno, e no caso aqui vocês vão ver, mais aproximado com a ideia de simplicidade, um ser que é transcendente, um ser que é incorpóreo e mutável por o ato. E tudo isso corroboraria para a ideia de perfeição divina. Tá. Só que a gente está falando de atributos, né, de Deus, e se eles são aplicáveis ou não a Deus que Maimonides está tentando trazer para a gente no guia, né? E aí tem umas questões que ficam, assim, que permeiam essa parte. Por exemplo, afirmou-se que Deus é incorpóreo, principalmente nas provas, a gente chegou a essa conclusão. Mas como é que explica, como explicar os ditos das escrituras que dizem assim, e disse, por que a mão sobre o trono de Deus, né? Uma passagem de Êxodo, que fala de Deus se levantando, levantando a maneira e lutando, né? E aí tem, eu trouxe o trecho em hebraico, porque eu tirei isso do Maimonides, e ele fala exatamente isso, que a mão de Deus está sobre o trono, né? Nas traduções, ela é colocada de uma maneira diferente, um pouquinho. Fala sobre a ação, a luta de Deus, que ele se levanta, e tem tudo que se cairá sobre o julgo. É mais ou menos nesse sentido. Eu devia ter que copiado o trecho aqui. Mas o Maimonides coloca no guia é exatamente dessa maneira que foi traduzida, né? Justamente porque tem a parte, tem um termo aqui que é Yad, que tem a ver com mão. Então, atribuindo mão a Deus, né? E aí, em outro momento, né? Afirmou-se que Deus não pode ser concebido como semelhante ao ser humano. Se a gente retomar aquela primeira parte que eu falo da façamos ao homem a imagem e semelhança, né? E que não é no sentido que Deus deve ser entendido como ser humano, como um ser que tem corpo. Mas, pelo contrário, é o ser humano que tem algo que poderia, em certo sentido, se comparar, por exemplo, às inteligências separadas, né? No caso, que para o Maimonte seriam os anjos, né? E que tem toda a correlação com façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos como sendo os anjos que participam da criação com Deus, né? Então, tem todas essas questões aqui. Então, já que a gente não pode dizer que ele é concebido como semelhante ao ser humano, como é que a gente explica, então, passagens que falam da ira de Deus? Como, por exemplo, as faces de Deus os dividiu, né? Outras passagens em que ressalta, inclusive, uma misericórdia divina, né? Como entender isso? Outros pontos, outra questão que fica. A gente afirmou que ele é um e simples, né? Mas como explicar que existam outros termos para se referir a Deus? Então, se ele é um, se ele é um, se ele é um, se ele não tem multiplicidade na sua essência, como é que a gente explica outros termos que a gente aplica a ele, como ser incorpóreo, ser existente, ser... aquele que protege, ser justo, como fica esses conceitos? Outras questões que eu levantei aqui, e nisso, quem tiver interesse, tem um livro, que é a dissertação do professor Tadeu Masola Reza, que é a doutrina dos atributos divinos no Guia dos Perplexos Maimônias, tá? Foi publicado pela Edipuc do Rio Grande do Sul, e aí tem umas questões que se levantam que tem a ver com quatro tipos de problemáticas que é possível encontrar quando você vai tratar dos atributos divinos. Que tem a ver com a ontologia, então, a natureza de Deus, tem a ver com a questão semântica, então, como a gente pode entender certas passagens sobre Deus, ou certos termos que se predicam a Deus, o que a gente pode dizer sobre Deus, né, no sentido, inclusive, lógico, um problema lógico, né, é possível predicar coisas sobre Deus, né, a que Deus possui atributos, se sim, são entidades distintas da essência divina, ou seja, são partes dentro da essência, como é que a gente entende esses atributos, né, e um último problema que o professor levanta é o problema do conhecimento, né, o que a gente pode conhecer sobre Deus. Então, também no texto, ele vai fazer um levantamento de três grupos, ou três teorias, sobre a questão dos atributos divinos, né, eu não lembro agora o capítulo, acho que é o capítulo três, ele vai falar sobre os atributistas, a teoria atributista, a teoria anti-atributista e modalista. Eu tô falando isso pra vocês por alto, porque, tecnicamente, Maimonis não é guia, na parte 1 do guia, ele tá conversando com os vários teóricos, cada qual defensor de uma teoria, né, os atributistas, eles vão defender que os atributos de Deus são reais, são entidades reais, distintos da sua essência, mas ao mesmo tempo inseparáveis dela, e são coeternos, o que já causa um certo probleminha aí, né, entidades essenciais são inseparáveis da essência, mas são distintas da essência. Hum, como entender isso? Os atributistas vão numa ordem totalmente diferente, então, assim, não, não tem atributo nenhum na essência dele, a não ser, assim, alguns atributos específicos, como vontade, vida, e mais pra frente, isso vai aparecer, os anti-atributistas, eles vão falar assim, não, não é possível ter, vamos dizer assim, atributos no sentido essencial, como entidades, vamos dizer assim, reais, né, eles vão colocar que, eles vão negar os atributos como entidades ontológicas, ou seja, como partes da essência de Deus e como distintas dessa essência, pra tentar reafirmar a unidade, né, e, em um dado sentido, vocês vão ver mais pra frente, alguns termos que são difíceis de tirar, vamos dizer assim, ou de serem dissociados de Deus, a vida, o poder, a vontade, a própria existência, a sabedoria, até porque são termos que aparecem nas escrituras, então, como é que eles vão lidar com isso, né, é uma questão também que fica. E os modalistas são o último grupo, os modalistas, eles, são assim, o grupo mais, eu diria, meio complicado de entender também, porque eles vão dizer pra gente que os atributos não são nem ortologicamente distintos da essência de Deus, nem idênticos a elas, então, assim, aquela coisa meio, X, né, são conceitualmente distintos da essência, né, temos aqui já um grande problema, não são nem ortologicamente distintos da essência, mas nem, não são nem idênticos, né, aí o Maimantes já pegaria no calo aqui, vocês vão ver em algum momento ele falando, mas e a questão do terceiro excluído, né, como assim, né, não são nem, todas essas circunstâncias, você está colocando que ele é e não é ao mesmo tempo, como é que isso, como é que fica isso, né, e aí eles colocam na questão, tentando estabelecer que há uma certa aproximação desses atributos da essência, mas no sentido conceitual, eles estão em Deus, mas não, não estão dissociados de Deus, mas você só consegue entendê-los a partir da ideia conceitual, como múltiplos conceitos dentro do conceito de Deus, é um negócio assim, aí eu coloquei aqui uns termos que aparecem para o, né, que trazem um pouquinho dessas ideias, então, por exemplo, Deus é vida, é uma afirmação do atributo que seria alimentado pelos atributistas, né, de certo modo, né, vida entendida aqui como uma entidade real, né, como algo separado de Deus, né, são dois conceitos aqui, Deus é vivente em virtude de si mesmo, mas não em virtude da vida, isso seria uma frase tipicamente dos anti-atributistas, que entendem Deus como um ser vivo, mas não porque tem um atributo dentro dele chamado vida, não que tenha um atributo nesse sentido dissociado totalmente dele, vamos dizer assim, da essência dele, né, como algo que existe, né, conjuntamente, vamos dizer assim, com Deus. E os monalistas, né, seria a frase Deus é vivente em virtude de uma vida que é ele mesmo, vivo, né, ou seja, Deus é esse ser vivo, só que tem essa, conceitualmente, essa vida que é ele mesmo, mas que também pode ser entendida, vamos assim, fora dele, de certo modo, pelo menos num sentido terminológico. e o Maimonides nessa brincadeira, então, o que vocês acreditam? Onde é que ele se enquadra nessas três teorias? Alguém poderia sugerir aí? Ele entra como anti-atributista, mas ele vai ao extremo da coisa, ele vai fazer um jogo interpretativo para tentar separar totalmente, inclusive, de você não entender Deus nem como múltiplos, com múltiplos conceitos dentro do conceito Deus, do termo Deus, né? Então, ele começa no capítulo 51, depois do 50, que fala da crença e da necessidade da gente, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente inteligente, ter uma correspondência inclusive com a realidade, depois de tudo isso que ele diz lá no capítulo 50, ele vai para o capítulo 51 e ele vai começar a partir dos atributos, propriamente dito. E aí, ele vai dizer para a gente que a gente pode entender os atributos de dois modos a princípio, ou como uma explicação para o nome que o objeto atribuído recebe, né? Então, uma explicação do nome, no caso aqui, o homem é um ser racional, ser racional explica o sujeito homem, né? Nesse sentido, é uma possibilidade de atributos. Ou, atributos no sentido como aquilo que não compartilha da essência do objeto ao qual ele é atribuído, mas algo que incide sobre a essência e, portanto, um acidente. Eu trouxe o exemplo que Maimonides é médico. Por quê? O predicado médico não é algo da essência do ser Maimonides, é algo que ele adquiriu ao longo da vida por intermédio do estudo. Então, vai nesse caminho. Então, o termo médico seria o atributo aqui inserido sobre a essência, né? Então, quando a gente vai falar de atributos, principalmente sobre Deus, a gente pode, talvez, tentar aplicar nessas duas óticas e quando a gente está falando de atributos positivos, tá? Quando a gente vai afirmar alguma coisa. Ele exclui das possibilidades de afirmação, né? Eu coloquei aqui para chamar atenção, as afirmações estatológicas, aquilo que é a essência mesmo do objeto, ou seja, o homem é homem, Deus é Deus, de certo modo, ele exclui isso como uma possibilidade de você colocar como atributos. Por quê? Porque você não tem aqui a proposição sujeito e predicado. Então, a ideia dos atributos, ela começa a se constituir já com essa configuração lógica de que a necessidade de um sujeito e um predicado que vai ser ou uma explicação desse sujeito ou, nesse segundo exemplo que ele deu, como algo inserido sobre a essência do sujeito, né? Que está, que é o objeto atribuído. ele vai ampliar isso no capítulo seguinte, né? Isso daqui é só para dar uma introdução de como a gente pode entender os atributos, né? E tentar inserir aquilo que está sendo dito sobre Deus, principalmente quanto à visão dos atributistas e monalistas. Ele está tentando discutir já e no capítulo 51 já dá um esboço do que é a visão dos colegionários da época, né? Sem citar nomes, mas colocando que há esses grupos. No capítulo 52, ele vai separar, então, para a gente, de uma maneira mais profunda, então, atributos positivos que a gente utiliza comumente e vai tentar avaliar se isso é aplicável a Deus ou não. Então, são cinco tipos que ele separa. Os atributos de definição, né? Os atributos de parte de uma definição, os atributos que são uma descrição da qualidade adquirida, os atributos ligados à relação entre objetos ou em relação ao tempo ou lugar, também que entra aqui, e os atributos de ação do objeto. O primeiro, a primeira espécie, o primeiro tipo, né? É o atributo de definição do objeto, tem a ver com aquilo que a gente já até colocou e que foi a abordagem inicial do capítulo 51 dele. Só que aqui ele vai dar uma precisão para a gente, porque que isso não pode ser aplicado a Deus. Então, ele coloca que é o objeto descrito por sua definição e ele vai explicar o que é de definição, né? Ele está entendendo aqui definição como uma proposição que aponta para a essência da coisa e para a autenticidade do objeto, ou seja, que traz um gênero e uma espécie sobre o sujeito que está sendo dito, né? Então, a construção o homem é o ser racional, ela tem essa, ou o animal racional, né? Que é o momento que os arestóricos usam, traz essa caracterização. O gênero, o animal e a espécie, aquilo que especifica e determina o que é o próprio do homem, particularidade do homem, né? E aí, ele vai dizer, e aí, o Guttmann ressalta para a gente, né? Que não pode ser aplicado por Deus pelo seguinte fator. No estrito, a redução do conceito definido às suas condições só pode ser aplicado a um ser contingente e Deus não é. Se a gente voltar nas provas da existência de Deus, a gente chegou à conclusão de que ele é causa a primeira e que ele é um ser necessário. Então, ele não tem possibilidade, ele não se submete a nenhuma existência que o anteceda. Começa por aqui. Segundo ponto, a ideia é que, ao passo que uma definição que arrole características e particulares só pode ser aplicada a uma entidade composta, ou seja, que tenha essa característica de que tenha essas particularidades de gênero e espécie. Deus não tem como ele é uno, e aqui o foco do Maimonides não vai ser só falar dos atributos em si, ele tem uma meta, ele tem a meta de provar a unicidade divina, a simplicidade divina, que é a parte mais difícil. Então, nas provas tinha toda aquela preocupação de mostrar a incorporeidade, de mostrar também a unidade, de mostrar que ele existe como uma causa, aqui o foco fundamental vai ser a unidade, a existência de Deus como algo e aí ele vai falar para a gente que não tem como ser aplicado esse tipo de atributo justamente porque pressupõe que você tenha um gênero, uma espécie, dois elementos dentro de um ser, né, e se está apontando para a essência, pressupõe que na essência de Deus tenha as duas, os dois elementos e a gente já mostrou pelas aulas anteriores que Deus não tem esses dois elementos, ele está antecedendo tudo, né, a classificação inclusive de algo que possa ter um gênero e uma espécie, ele antecede, e ele também não pode ser dividido em partes, ele é incorporado, ele não pode ser dividido em partes, então isso daqui fica, é muito difícil de ser defendido, né, e aí ressalto para vocês, ele contrairia a ideia de Deus como causa primeira e contraria também a simplicidade de Deus, né, então é o, atributos desse tipo de ordem de definição traz esse problema para o Maimonides, e não é interessante manter isso. Os atributos de parte, estou aí seguindo porque é muito parecido com essa primeira, né, com esse primeiro atributo, os atributos que trata parte de uma definição, então o objeto é descrito por parte da sua definição, né, então é apontada uma parte da essência do sujeito. Voltando, definição, é aquilo, é uma proposição que aponta para a essência da coisa e para a autenticidade. Com respeito a Deus, essa espécie de atributo está descartada, pois se nisso houvesse uma parte da sua essência, então significa que ele é composto. Simples assim. Se a gente está tentando defender que Deus é uno, né, se você está falando de parte da essência, você está dizendo que a essência tem composição e isso contraria totalmente a ideia de simplicidade, então não tem como você defender atributos que apontem para a parte da essência, como por exemplo, sei lá, o homem é racional, é uma parte de uma essência, né, da essência. O ser racional, você pega uma pequena parte. Vamos aos atributos de descrição de uma qualidade, esses aqui são os mais interessantes, principalmente para mim. Então, disse, desses atributos, o objeto é descrito por algo diferente da sua autenticidade e essência, de modo que esta descrição não é algo que complemente a sua essência ou a estabeleça. Voltando para aquela primeira possibilidade de atributos que o Maimon está inserindo nas ideias, é aquilo que não compartilha da essência do objeto a qual é atribuída, mas algo que incide sobre a essência e, portanto, é um acidente. a ideia de acréscimo de uma propriedade sobre o ser. O exemplo que eu dei era o Maimonides é médico, o médico como uma atividade adquirida posteriormente, como uma propriedade que foi inserida à essência do Maimonides, não que o Maimonides essencialmente fosse médico, ele não nasceu com essa característica, mas ele adquiriu. Então, nesse sentido, o Maimonides ele levanta quatro possibilidades de qualidades aí que entram nesse atributo, nesses atributos, que são as qualidades derivadas da disposição da alma, então, disposições, qualidades do tipo morais e intelectuais mesmo. No caso de ser médico é de um desenvolvimento intelectual, ser justo, ser avarento, derivariam das disposições morais, é só lembrar daquela segunda aula lá que eu estava comentando sobre as faculdades morais, é mais ou menos nesse sentido que entra aqui, né? Ser sábio, né? Então, desenvolvimento intelectual. Tudo bem, Fátima, não tem problema, se você conseguir ficar, ok, mas a aula está sendo gravada, então, tudo pra ver, correr bem, se eu não fizer nenhuma loucura e eu não cair aqui, talvez vai pro YouTube, né? Aí, bem, voltemo, então, as qualidades ligadas às disposições morais da alma ou intelectuais que tem a ver com esse desenvolvimento do homem, né? E que são acrescidas sobre a essência do sujeito. Qualidades do tipo potenciais ou de ausência, de ausências naturais, né? Então, tudo que está ligado à possibilidade do vir a ser, do se transformar ou que está ligado aos quatro elementos, por exemplo, né? As disposições de ordem mais natural. Então, ser duro, macio, forte, fraco, concreto ou não, todas essas características associadas a uma possibilidade de ser ou que está na, que é disposição que está na natureza ou que não, no caso, ser macio como o contrário de ser duro, por exemplo, né? Nesses sentidos. São outras qualidades que podem ser atribuídas a um sujeito, uma frase, né? A parede é dura, por exemplo, né? No terceiro grupo, no terceiro subtipo aqui que o Maimonides levanta, que são qualidades passivas ou afetivas. Então, qualidades que também estão associadas de algum modo com a alma, mas que tem a ver com ser afetado, né? Então, o fato de uma pessoa ser colérica, né? Isso é uma qualidade que é acrescida à alma, não que ele tenha nascido colérico. O fato dele ser covarde, então, a covardia não está na essência do sujeito, mas é algo que foi adquirido com o tempo, seja por traumas e etc. Ser misericordioso, né? É outra característica que foi acrescida à essência ou ao sujeito, mas que não faz parte dele. Um quarto subtipo é a relação de magnitude, e aqui ele está colocando quantidade mesmo, né? É um pouco estranho se a gente for pensar nas categorias aristotélicas, mas ele coloca aqui como uma qualidade associada a esse tipo de atributos. Então, coisas ligadas a diversos tipos de magnitude, curto, longo, grande, pequeno, estreito, reto, curvo, etc. E aí ele está colocando para a gente por que esses atributos não podem ser aplicados a Deus? Justamente porque eles são propriedades que vão sendo inseridas. Se Deus é existência, se ele é existente, aliás, se ele é uno, você não pode ter algo sobre a essência dele inserida. Ele simplesmente é. ele não poderia ter outra propriedade ou outra qualidade inserida sobre a natureza dele. Porque isso, de certo modo, isso, por um lado, traz a ideia de corporeidade, se a gente parar para pensar, porque disposição da alma, a alma como algo que dá ânima ao corpo, como princípio de movimento, ela só pode ser enquanto num corpo. Então, já temos esse problema. segundo, que tem a ver com essas, vamos dizer assim, como inserção de algum outro elemento sobre Deus. Então, isso para o Maimonides é muito complicado, porque você também dá multiplicidade para ele. E aqui, por que eu falo que é interessante? Porque vejam o termo misericórdia. Normalmente, nos textos, aparece em Deus como um ser misericordioso. Para o Maimonides, diz aqui, a gente precisa reinterpretar esses conceitos. Porque você dizer que Deus é misericordioso e, de repente, Deus, em alguma outra passagem bíblica, que aparece como um ser irado, significa você atribuir afeto a Deus, como se Deus fosse passível a ser afetado. Inclusive, passível a ser afetado pelas misérias humanas. E o Pro Maimonides isso é, vamos dizer assim, é complicado porque você estaria determinando, você estaria dizendo que Deus é submisso a alguma coisa, se submete a alguma situação, é afetável. E Deus, como um ser que até então a gente mostrou como, vamos dizer assim, uno e, ao mesmo tempo, imutável, ele não pode sair da misericórdia para a ira. na visão do Maimonides, isso seria um equívoco. E aí, entra novamente naquelas questões. Então, como é que a gente entende passagens com Deus falando que tem mão? Ou passagens que está dando a sua proteção divina, de certo modo, e passagens em que afirma que ele, ora, é misericordioso, é irado. Como é que a gente entende isso? Eis a questão. Já falo para vocês como é que o Maimonides vai entender isso? Outra coisa que tem aqui, a questão do acidente, que é outra coisa também que seria complicada na atribuição ou associação a Deus. Por quê? Porque pressupõe que ele também seja imperfeito, ele recebe um acidente. E aquilo que recebe um acidente, de certo modo, por exemplo, é o exemplo que eu costumo mudar e que é a minha briga com a galera dos cristãos, sobre a questão da existência. Existência e essência. Para o Maimonides, Deus existe e é como se essa existência fosse igual à essência divina. Os demais seres, eles não existem por si, eles não recebem essa existência de maneira, é como se nascessem de fato com eles. Eles recebem essa existência sobre a própria essência. Quando Deus dá origem às coisas, quando ele cria, ele passa a existência. É nesse sentido que está aqui, desses atributos. Então, para Deus, você aplicar algo sobre a essência dele é como se houvesse algo anterior que desse essa qualidade para ele. assim como ele faz com os demais existentes de acordo com a criação. Ele passa, é como se ele desse a vida, desse a existência. Ele, como causa primeira, ele concede isso. Ele concede a existência ao próximo, vamos dizer, esse nível das inteligências, se vocês lembrarem daquela hierarquia, das inteligências separadas. Mas ele tem em si, ele é por si existente. Então, entra nesse aspecto que a essência dele é igual à própria existência. De certo modo, vocês estão percebendo aqui que a grosso modo, o Maimon está quase falando para a gente alguns atributos, o que a gente entende por atributos, unidade, existência, são iguais à essência. Mas, pasmem, não é no sentido de, como se fosse uma definição, como a gente já colocou, porque isso não pode existir, isso não pode estabelecer composição na essência de Deus. Não é no sentido de entidade, ele vai, de certo modo, aproximar, por enquanto, esses termos para fazer, para permitir um entendimento inicial sobre Deus, né, principalmente para trazer os elementos das escrituras, que são afirmações positivas, são frases afirmativas sobre Deus, mas ele vai tentar fazer com que a gente entenda um primeiro nível desses atributos, para depois mostrar para a gente o que realmente deve ser acreditado, né, então, o próprio, o próprio movimento aqui do guia, parece que ele está afirmando uma coisa para a gente, que no final, lembrem da história das contradições que estão presentes no guia, a todo momento ele vai fazer esse movimento, ele vai dar a entender o negócio para a gente, a princípio, para trabalhar o nosso intelecto para depois aprofundar o conceito. O Danilo falou de também significa atribuir mudanças a Deus, você está falando na questão dos atributos de qualidade aqui, de, de, que eu falei dos passivos e afetivos, né, ou no caso dos potenciais do vir a ser, sim, é nesse sentido mesmo, você está sem querer querendo, se você afirma que Deus é, por exemplo, justo, é misericordioso, mas de repente ele vira irado, você quase está dando aí entender que ele pode mudar. Para piorar a coisa, você está dando a entender que ele tem alma, né, e aquilo que tem alma tem corpo, então, como assim, você está negando tudo aquilo que foi prova da existência de Deus, isso é um, grande de um problema, né, e aí o que eu coloco aqui que ele ressalta a questão da, da incorporidade, mutabilidade, da impossibilidade de receber acidentes justamente porque ele é causa primeira, nada antecede ele, tem tudo, todas essas noções aqui, vamos dizer assim, aqui por detrás. aí eu tirei um trechinho também para reforçar isso, que é sobre a impossibilidade de descrição de uma qualidade, uma irmã diz, fala para a gente, quando atentar a todos esses atributos e semelhantes, descobrirá que não pode ser aplicado a Deus, ele não possui magnitude para que lhe seja atribuído uma qualidade como apresenta, como representada pela quantidade, não é sujeito a afetos para que lhe atribuam a qualidade de ser movido por emoções, ou seja, mudar a disposição da emoção, da ira para misericórdia, não tem disposições físicas para que lhe atribuam potência ou algo semelhante, não é um ser dotado de alma, alma animal, para ter alguma disposição anímica ou capacidade como clemência, modéstia ou outras semelhantes, tampouco está sujeito àquilo que afeta um ser dotado de alma, como a saúde ou a doença, para fechar e concluir exatamente isso que o Danilo colocou aqui, atribuir mudança, mudanças a Deus. Eu estava falando que isso é interessante para mim, de certo modo, porque traz a questão da própria liberdade, é o questionamento que eu faço da liberdade do homem, ele vem dessa questão, né, se Deus, ele, essa ideia de misericórdia, ela tem que ser entendida de outra maneira, não que ele seja naturalmente misericordioso, né, não que ele seja como irado, né, então ele não se afeta de certo modo nem por oração, porque se a gente pode levar isso ao extremo, é quase isso que ele está querendo dizer, Deus é tão transcendente, né, que ele não se deixa afetar nem pelas orações, então qual o sentido de haver preceitos, qual o sentido de, vamos assim, impor castigos, né, qual o sentido de tudo isso, né, no final das contas, será que tudo já não está determinado no momento da criação, tudo não está definido, que Deus é transcendente, ele criou, e ele é onisciente também, ele já tudo sabe parte daqui, de certo modo, a grande parte dos meus problemas quanto à liberdade humana, né, porque é o confronto da liberdade humana com a liberdade divina, né, e dessa, desse ser que tem muita vontade, que traz todas essas características de uma existência extremamente transcendente, se vocês olharem aqui, ele é extremamente transcendente, né, ele não se afeta, ele está talvez no mundo interferindo, e a presença dele é definida por aquele movimento que eu mostrei para vocês, das inteligências separadas, aquela estrutura das esferas, do modelo das esferas, permite que a gente tenha um entendimento de um Deus que governa, e que governa através das inteligências, e aí eu chamo atenção de novo para o conceito anjos, que a gente falou no comecinho, brincando, mas que entra aqui no Maimonides, os anjos, eles estão aí como parte da criação e ao mesmo tempo que permite a continuidade dessa, da manifestação da vontade divina, né, e qualquer ser que faça a vontade de Deus é para o Maimonides considerado anjo, né, até os próprios elementos, os quatro elementos, se eles estiverem de acordo com a vontade divina, eles podem ser chamados sim de anjos, tem algumas passagens, né, tem essa associação, então, assim, se tudo está sob o governo de Deus, e esse Deus, ele não se abala, ele não se afeta, nem por misericórdia, não tem misericórdia aparentemente, como a gente faz, né, como é que fica a nossa ação humana, né, como é que fica a nossa liberdade diante disso, será que a vontade dele é maior que a nossa e tudo está determinado, né, e pouco importa o que a gente vai fazer, certo, bom, errado, mas, né, tudo está meio definido, e se a gente, rezar, não vai modificar nada, será, né, essa é a grande, a grande, a grande problemática da minha tese, que eu estou tentando trabalhar nela, aos trancos e barrancos, mas continuando, né, voltando para a parte dos atributos, então, percebem, aqui, a outra, atributos de qualidade, dessa questão da inserção de propriedade sobre Deus, não é impossível, né, a gente não pode trabalhar nessa ordem, então, de certo modo, aquelas duas primeiras definições que Maimonides deu sobre uma explicação sobre o conceito ou uma propriedade acrescida, um acidente acrescido, inserido sobre a essência, meio que cai por terra só com esses pontos aqui explicados, aí a gente vai para os atributos de relação, que são, que ele estabelece também em quatro tipos no guia, né, são os atributos que estabelecem uma relação de tempo, uma relação de lugar, alguma relação, então, é o que ele está entendendo por relação entre seres, tá, então, comparação, uma associação, né, então, entra como aquilo que ele está chamando vagamente de alguma relação e a possibilidade de atributos de correlação entre entes, né, bem, o de tempo para Maimonides atribuir relação de tempo para Deus é complicado, porque tempo para Maimonides é considerado acidente do movimento e o movimento é acidente do corpo, então, pressupõe que Deus tenha corpo para você conseguir estabelecer uma relação temporal com ele, né, qualquer possibilidade desse tipo, né, então, nesse sentido, como Deus não tem corpo, Deus não tem mudança, movimento, não se desloca, ele também não, a ele também não pode ser aplicado o tempo, né, tá, e como fica o atributo eterno, cenas dos próximos momentos, a questão de lugar, não dá para relacionar ele com objetos materiais, porque ele também não é um corpo, como a gente já colocou, ele não é um corpo que a gente possa deslocar de um lugar para outro, ah, e teríamos um outro problema, se a gente colocasse a questão do atributo de lugar, a relação de lugar para Deus, por quê? Porque você, o lugar, ele tem a ver com extensão, e toda extensão, ela tem um certo limite, né, ela tem uma magnitude, você estabelecer uma relação dessa ordem para Deus, é você limitar Deus, então, para o Maimonides, isso também é errado, é impossível você aplicar esse tipo de atributo para Deus, porque você diminuiria, vamos dizer assim, a essência, ele é um espaço e um tempo, né, definido, né, isso não é um problema para ele. Sendo Deus Maimonides um ser incorpóreo, não se pode falar dele quanto ao tempo, porque esse último, conforme as noções das reis estratégicas, aceita-se para o Maimonides um acidente que ocorre sobre outro acidente, que é o movimento, e ambos dependem de um corpo para existir, logo, se Deus não tem corpo, não há como mensurar o seu ser conforme as regras impostas pelo tempo. O mesmo problema se dá com o lugar, pois este se relaciona diretamente com os objetos materiais sensíveis, no sentido dos objetos estarem compreendidos em um lugar ou serem eles um lugar, que abarca outro, uma atribuição nesse sentido a Deus é impossível, pois culminaria em pensá-lo limitado por uma extensão ou tendo em si diversas outras formas extensas, o que da mesma maneira vai contra a concepção maimonidiana de Deus, de Deus em corpo. Então, o que sobra para a gente é tentar pensar Deus com relação a outros seres. Bem, mas vai falar para a gente que, de certo modo, esse tipo de relação não afeta a essência de Deus, né? Então, até certo modo, a gente até poderia fazer, poderia, mas aí ele vai pensar melhor e ele vai explicar melhor para a gente os cuidados que a gente tem que ter no entendimento disso, né? Por quê? Porque é uma possibilidade, por exemplo, de correlação, né? É quando o exemplo que ele dá é sobre a questão de ser senhor e ser escravo, é uma relação de correlação. Então, onde o escravo só é escravo porque tem um senhor e o senhor só é senhor porque tem escravo. Bem, a gente poderia até pensar Deus é criador e a gente tem os demais seres, né? Criados, criaturas. Então, poderia haver aí uma correlação, né? Só que o Memônio vai falar assim, então, isso traz também um problema. Por quê? Porque quando a gente inverte a afirmação, a lógica da relação não se mantém em relação a Deus. Quando você fala que as criaturas existem por causa de Deus, de certo, e Deus é o criador, sim, há uma relação aí que é possível desestabelecer porque de fato as criaturas só surgiram a partir da criação e da existência de Deus. Então, há uma relação de dependência. Mas o inverso não se mantém. Por quê? Você afirmar que Deus é criador porque criou criaturas, é você submeter a essência divina ou Deus mesmo a uma outra coisa, a algum outro ente. Então, para ele, isso é você acabar interferindo na concepção de um Deus altamente suficiente, vamos dizer assim, independente de tudo que tem a ver com aquelas provas que a gente trabalhou na outra aula. então, ele fala que esse tipo já de correlação é impossível de se fazer e as relações de alguma relação aqui no sentido de associação e comparação também, se a gente parar para pensar corretamente, não podem ser aplicadas a Deus. Por quê? Porque uma comparação e uma relação associativa, ela só pode ser feita quando você tem dois elementos de espécies semelhantes, né? Então, por exemplo, dois objetos brancos, só que um é mais branco que o outro, né? Você está falando de dois elementos, dois, vamos dizer, entes que têm um gênero talvez em comum, aí, ou, no caso, de serem seres, ou tenha algo semelhante que no caso é a branquitude, né? Então, você pode trabalhar um sendo mais branco e outro sendo menos branco, né? Mas, não pode ocorrer, por quê? Porque a essência divina está para além de qualquer correspondência, qualquer semelhança com os seres da criação. Porque se fosse ele da mesma espécie ou participasse de algum gênero que classificasse ele como algo próximo dos demais seres, pressupõe que exista algo além de Deus para colocá-lo em existência, percebem? Então, se a gente está definindo ele como causa, a primeira, você pressupõe que ele esteja distanciado dessa correspondência. O cisquim, né? que é um dos comentadores do Maimones, é no Metafísica e Suas Transcendências, os conceitos transcendentes, é uma obra, é um artigo que está no The Cambridge Convention menu do Maimones. Ele vai falar para a gente que o Maimones traz um problema meio grave para a gente aqui, né? Que é, se isso é verdade, se não há uma relação possível entre um ser necessário e um ser contingente, né? São seres, né? Não é possível você fazer qualquer estabelecimento de relação entre Deus e os demais seres, né? porque eles não participam da mesma, vamos dizer assim, espécie ou da mesma, mesmo gênero, vamos dizer assim. Bem, pois, se isso é verdade, não há uma relação possível entre um ser necessário e um contingente, pois se houvesse, existiria um atributo que é inerente em Deus e uma ligação de Deus com outra coisa. Ah, isso daqui é a conclusão dele, na verdade, né? Teria que ter um atributo aí que intermediasse essas relações e, ao mesmo tempo, eles participariam das mesmas, de uma certa, mesma ordem que anteceda os dois, vamos dizer assim, né? Ainda que a natureza de um pai mude, isso poderia significar que Deus seria afetado e de alguma forma dependente de outra coisa. Ainda que a natureza de um pai mude e seja determinada parcialmente por sua relação com o filho, Deus poderia ser mutável e parcialmente determinado pela relação com o mundo. Maimonis, quero nos mostrar que tão logo comecemos a falar nesse sentido, nós comprometemos a divindade mais uma vez. Essa é a conclusão. A dificuldade é que, assim, você acaba colocando Deus, por exemplo, atributos como perfeição, a ideia de perfeição, né? Não há atributo em si, mas a ideia de perfeição que tem Deus pressupõe que você esteja relacionando ele a alguma coisa. Deus mais perfeito que alguma coisa, talvez, né? Quando você coloca, por exemplo, Deus é maior, né? O todo poderoso. Esses termos, como aplicados a Deus, na nossa mente, pressupõem que haja uma relação. Então, quando Maimonis coloca que é impossível e é errado a gente atribuir relações a Deus, justamente porque pressupõe que haja uma relação de dependência, porque isso invalida a noção de Deus como um ser autossuficiente, uno, independente, e porque também tem essa questão de ter alguma coisa inerente que anteceda, você acaba comprometendo esses outros conceitos que comumente aparecem, inclusive, nas escrituras associadas a Deus. então, como resolver esse problema? Tchelenã, mais um B.O. em aberto. Então, temos o problema da eternidade, temos o problema desses conceitos que parecem trazer essa questão, que na nossa cabeça trazem essa questão de relação, né? Do ser mais perfeito, do ser poderoso. Temos a questão da misericórdia, em aberto também. Então, como resolver? Como é que o Maimonides, depois de tudo isso, ele negou quatro possibilidades de atributos para Deus aqui, de afirmações positivas sobre Deus? Como resolver isso e como não invalidar termos que aparecem nas escrituras? Como não impedir de invalidar os nomes de Deus, que aparecem nas escrituras? Deus como um senhor? Como é que a gente resolve essa questão? Porque se a gente for ao extremo de que esse atributo não pode, esse atributo não pode, em algum certo sentido, corre o risco do Maimonides estar invalidando a própria escritura e não era esse o interesse dele. E aí, a gente chega, então, como está, a primeira solução que o Maimonides dá é aos atributos de ação. Esse sim, a gente pode aplicar a Deus. Os únicos atributos afirmativos que a gente pode estabelecer numa proposição assim, Deus é, sabe, Deus é misericordioso, por exemplo, né, é entender esse misericordioso no sentido de ação, não como uma qualidade acrescida à essência divina que tem todas essas questões de mudança e ele ter alma, mas no sentido de que, ah, ele é misericordioso não porque ele naturalmente tem a misericórdia em si, mas porque a ação dele no mundo, a atividade executada dele traz essa característica. O Maimonides aqui está colocando na perspectiva humana, não são atributos que estão na essência divina ou que modificam a essência divina ou que explicam a essência divina. A maioria dos atributos que aparecem sobre Deus, então, ele ser poderoso, ele ser criador, ele ser misericordioso, na verdade, eles devem ser entendidos como o nosso olhar sobre a ação divina no mundo, como um efeito da ação divina. Então, por isso que, segundo a visão de Maimonides, as ações de um ser não afirmam o que de um sujeito ou qualquer coisa sobre a essência, mas antes descrevem algo realizado por ele, havendo deste modo uma designação do verbo e não do sujeito. Quando dizemos fulano costura até se construir e governa, não estamos apontando que a nene é uma parte que costura, outra que constrói, mas que ele assim o faz, ou seja, simplesmente constura, constrói e governa. A capacidade racional da alma do homem, que é uma só, não é múltipla, na qual estão compreendidas as ciências e os ofícios, leva-o a ação e dela diversas coisas decorrem. Lembrando daquela primeira aula, da segunda aula, aliás, que eu falo sobre as faculdades da alma do homem e que eu chamo atenção para você, para vocês, nos oito capítulos que ele fala de partes de alma, só que a alma, ela não é, ela não é, você não vê a alma, né, ela é algo incorpóreo, então, como é que ela tem partes? E aí, eu falei para vocês, não entendam partes como realmente pedaços que compõem a alma, mas como faculdades, né, e que são nomes que a gente dá para alguma característica que essa alma ou tem ou alguma atividade que ela exerce, né, de certo modo. É isso mais ou menos que minha mãe está chamando, quase colocando aqui, né, quando você fala de Deus, a única coisa que você pode afirmar dele positivamente é sobre as ações que ele exerce no mundo. E nesse sentido, não quer dizer que Deus tenha várias partes na sua essência, uma parte que constrói, uma parte que governa, uma parte que cria, uma parte que exerce o poder de senhor, não, é uma, Deus é uno, né, ele é simples, mas a ação dele, por ser por ato, ela é percebida na Terra, no mundo criado, é como, é, como aspectos, é a nossa percepção, é a nossa linguagem que vai transformar e aplicar certos termos a Deus, não que ele, na sua essência, tenha isso. Essa é a primeira solução que o Maimonides dá para os atributos, né, para tentar entender, é a maneira que ele está tentando entender Deus de certo modo, ele está tentando entender Deus de uma maneira una e simples, e ele está tentando tirar o máximo possível, qualquer possibilidade que dê, não só corporeidade, mudança, mas assim, partes, qualquer característica de, de, que possa invalidar a unidade divina em sua essência, a começo de, a começar aqui, tá? Bem, ok, é, tá bom, a gente tem todas essas circunstâncias, ele negou os atributos de definição, de parte de definição, de qualidade, de relação, e mantendo só de ação, aí a gente tem um outro problema que surge no meio do texto dele, lá no capítulo 53, que ele está chamando atenção, é, para como está entendendo os defensores da teoria atributista, né, e aí eles vão dizer, o Maimonides cita, o que seria dito, né, por eles, de certo modo, que aqueles que acreditam nos atributos, não fazem em decorrência das várias atividades de Deus, mas afirmam, com certeza, que, certamente, uma essência pode realizar diversas atividades, ou seja, eles não estão negando, né, e eles não estão falando dos atributos enquanto atividade divina, realmente, a essência pode ser una e fazer várias atividades, assim como a alma pode ser única, e ter, ter diversas faculdades, vamos dizer assim. Contudo, seus atributos essenciais não derivam das suas atividades, pois é impossível que Deus tenha criado a si mesmo. O que temos aqui de problema? O que faz os atributos, os defensores da teoria atributista defender a existência de atributos, é simplesmente o fato de que existem atributos que fazem parte do texto bíblico, né, que é o atributo sobre vida, poder, saber e querer, né, ou seja, Deus tem vontade, Deus é sábio, Deus é onipotente, é todo poderoso, poderoso e é vivo, né, porque senão ele não daria existência aos demais seres, implicado aqui a vida, a ideia de existência, tá? Esses, esses ditos atributos, esses ditos predicados, né, eles, de certo modo, para os atributos, esses têm que estar na essência de Deus, porque não faz sentido elas terem sido, vamos dizer assim, atributos ou, vamos usar o termo de qualidades ou termos, criados posteriormente, porque como é que as demais coisas viriam a existir, e como é que Deus poderia ser entendido como criador, e também como um ser perfeito, né, esses atributos, enquanto partes da essência de Deus, no sentido atributista, elas permitem que você entenda Deus como um ser perfeito, né, como um ser que, ser onipotente, ser sábio, ter vontade, tudo isso faz com que ele esteja em um nível, vamos dizer assim, acima dos demais seres, né, e isso permite que ele seja o criador, né, então, Deus não criou a si mesmo, então, como é que, é, esses atributos só são atributos de atividade de Deus, né, como, como é que fica essa questão, né, e você colocar dessa maneira, é quase como você invalidar algumas afirmações que estão na Lívia, né, e aí o Maimondes vai se dedicar a pensar especificamente esses quatro atributos, os atributistas, como eu falei pra vocês, defendiam que os certos atributos, esses atributos, por exemplo, viver, poder, saber, querer, são atributos, ou são entidades reais, que estão na essência divina, ou que não são dissociados da essência divina, mas ao mesmo tempo são distintos, porque eles são reais, eles são entidades, né, e o Maimondes coloca pra gente que isso não pode ser, porque senão você invalida algo que é a ideia de unidade divina, como então solucionar essa questão uma vez que eles também são necessários pra pra criação ou pra designar uma perfeição divina, né, o Maimondes vai colocar eles como idênticos à essência, a solução que ele tem nesse capítulo é colocar todos eles como iguais à essência divina, mas, ué, mas isso não é dar diversas partes também à essência? Não, se você falar aqui viver, poder, saber e querer é igual a Deus, você tá caindo numa tautologia, e nesse sentido, se é tautologia, você não cai na ordem dos atributos, porque lembram quando eu coloquei no começo, atributo, ele tem a... a... ele traz uma explicação de um conceito, né, e que faz um apontamento para a essência, uma indicação da essência, ou, né, numa outra acepção também que tem a ver a... algo, ou seja, da relação, mas isso não altera a essência, mas a grande questão do... do sentido de... de ser uma... um acidente acrescido, uma propriedade acrescida à essência, né? se atributos são entendidos nesses dois sentidos fundamentalmente, eles, aqui, a partir do momento que você coloca eles, não pede igualdade com o conceito de Deus, você transforma Deus é igual a Deus, vamos dizer assim, né? No conceito Deus, abarca tudo, abarca, e olhem aqui, bem aspas, esse abarca, esses conceitos, não atributos, mas conceitos, então, isso recai numa tautologia e bem, a gente resolveu a primeira parte dos problemas quanto aos atributos essenciais, né? Uma outra possibilidade que ele vai dar, então, alimentando essa ideia de uma tautologia aqui, ele vai trabalhar da seguinte maneira para a gente, a gente tem que entender que sabedoria aplicada a Deus equivale à vida, pois todo aquele que percebe a si mesmo é, ao mesmo tempo, vivo e sábio. Tem a questão de autoconsciência divina, né? E que impede de Deus ser composto. Deus entende a si mesmo, ele pensa a si mesmo, né? E nesse sentido não há uma dissociação de objeto e ser pensante. Como ocorre com a gente? Quando a gente vai pensar algum objeto, um elefante, eu estou pensando em algo externo, né? Eu, existente, pensando em algum outro objeto externo e haver uma composição, de certo modo, aqui no caso de Deus, isso não existe, porque ele está pensando a si mesmo. E isso tem a ver com a própria vida, porque só é sábio, só se pensa aquilo que é vivo, né? De certo modo, tem existência aqui, né? E o outro, e a outra correspondência que ele vai fazer é sobre a questão da vontade, né? No sentido de que a vontade, pra ele, é no mesmo, no mesmo pé de igualdade com o poder. Porque Deus pode dar origem às demais coisas, ele faz porque tem vontade, tem essa correspondência, é nesse sentido, né? Exato, todo poderoso, ele é todo poderoso porque tem vontade, e a vontade dele faz dar origem às demais coisas. É essa correspondência que ocorre aqui. Não tem como dissociar os dois conceitos, é por isso que o Maimonides coloca num pé de igualdade com a ideia de Deus, né? Esses quatro termos. Eu tinha, eu tinha uma passagem que eu não coloquei no slide, e que isso daqui torna a coisa mais clara, do 53. Assim também, sem dúvida, com o poder e a vontade. Não há modo de cada um deles existir em Deus na sua essência de modo que ele não tenha poder sobre si nem possa atribuir-se uma vontade. Não é possível alguém imaginar tal coisa, mas esses atributos, na verdade, são considerados quanto às diversas relações entre Deus e suas criaturas. Ou seja, que ele tem poder pra criar, vontade pra conceder existência, conforme o seu desejo e entendimento sobre aquilo que trouxe a existência. Portanto, já lhe expliquei que esses atributos também não se referem à sua essência, mas às suas criaturas. O que ele tá chamando atenção aqui pra gente é, lembra da questão da relação, né? Os atributos de relação caíram por terra porque, no caso de correlação, trariam uma relação de dependência de Deus e isso é impossível considerando que Deus é autossuficiente, né? A causa primeira é autossuficiente. Aqui, quando ele fala relação, as diversas relações entre Deus e as criaturas, não entenda como no sentido dos atributos que ele negou. Mas é no sentido de que há uma ação de Deus sobre as criaturas que faz com que ele crie, ele possa criar pela vontade dele conceder existência, né? Então, é nesse sentido uma suposta relação. Na verdade, é nós que dependemos da existência de Deus pra criar e pra sermos criaturas. E aí, estamos sob a vontade e o poder divino nesse sentido. E a vontade e o poder não são dissociados da essência de Deus, né? Pra ele, nesse caso. Justamente porque aquilo que pode, tem poder de fazer, ele também tem vontade. E aqui, né, em além, então, tá, ele colocou pra gente que poder, vida, vontade, todos são iguais à essência. Iguais à essência no sentido conceitual. Então, de certo modo, a gente tá colocando um monte de termos no conceito Deus aí, né? Não que sejam um monte de partes, diversas partes na essência de Deus, mas tudo é igualzinho, idêntico à essência de Deus. E aí, ele vai tratar pra gente, tanto no capítulo 53, mas depois no 56, que a gente precisa trabalhar o nosso entendimento. E aí, entra na parte semântica, né, dos problemas semânticos, quanto a esses termos que estão sendo colocados aqui, né? Você não pode entender de maneira direta e literal. Assim como ser misericordioso não é que ele, em essência, tenha misericórdia, né? Não há essa qualidade sobre ele, mas é no sentido de que a ação de Deus no mundo faz com que ele seja percebido pelos seres humanos como algo misericordioso, né? Ao mesmo tempo, você vai precisar interpretar outros termos, como, por exemplo, esse de existência, vida, poder, saber e querer. Você é obrigado a tentar entender o que que o Maimon está querendo dizer, o que que as escrituras estão trazendo pra gente nesses termos. Por quê? Porque, de certo modo, se você entender literal, é como se você estivesse colocando Deus no nível de similitude com o ser humano. o ser humano existe, o ser humano é vivo, né? A gente pode fazer as coisas, a gente sabe de algumas coisas, a gente tem vontade, né? Então, se a gente entender no sentido literal, você está descendo, vamos dizer assim, Deus ao mesmo pé de igualdade que a humanidade. E aí, ele está colocando pra gente no capítulo 56 que há uma necessidade da gente reinterpretar esses conceitos. de modo que é claro que aquele que acredita na existência dos atributos essenciais aplicáveis ao Criador, atributos essenciais, ele existe, ele vive, pode, sabe, quer, deve entender que estes não se relacionam a ele e a nós no mesmo modo. ou seja, quando eu digo que Deus existe, Deus vive, ele não vive e existe da mesma maneira que nós vivemos e existimos. Ele não sabe e não quer da mesma modo que nós sabemos e queremos. Esses termos têm que ser entendidos na acepção equívoca pro Maimonis ou homônima, né? E no sentido mais absoluto possível. Lembra na aula passada ainda no momento que eu falei pra vocês que o guia, ele traz uma necessidade de esclarecer certos termos pra aqueles que, pro leitor e ele traz pra gente três tipos de termos principalmente, né? Ou dadas passagens. Passagens que contenham termos polivalentes ou equívocos ou homônimos, pode ser entendido. Dependendo da tradução que você pega do guia dos perplexos aparece um desses três notas. Passagens no sentido metafórico que ele vai tentar interpretar e passagens no sentido anfibológico ou híbrido. Dependendo da tradução pode aparecer um desses dois termos. Pois bem, isso tudo corresponde a um, isso tá no tratado de lógica do Maimonis que ele vai explicar especificamente o que são cada um deles e existem mais modos de entender os conceitos. Mas no guia vão aparecer especificamente os homônimos ou equívocos, os anfibológicos ou híbridos e os metafóricos, né? Esses três em específico. E esses três dizem respeito a uma multiplicidade de ideias ou de significados pra alguma coisa. No caso do anfibológico eu falei pra vocês que tinha, eu até dei o exemplo do pé de cabra, né? Que tem a ver com algo, algum aspecto semelhante entre os entes, né? No caso o pé de cabra, o pé da cabra e o pé de cabra ferramenta, né? Eles têm uma acidentalmente eles têm alguma coisa semelhante aí, né? Os termos metafóricos a gente já sabe a alegoria metáfora quer dizer uma outra coisa então uma pessoa que é como um leão, né? Não que ele seja um leão mas ele pode estar irado, né? Nesse sentido. Então uma distorção do significado é, né? Eu preciso tomar outra outros outros sentidos possíveis pra aquele mesmo termo e os equívocos absolutos os equívocos absolutos, né? trazem um sentido de que você vai aplicar o mesmo nome mas pra coisas distintas a única coisa que a os entes ou seres vão receber de semelhante é o termo é um nome não é não há mais nada não é essencialmente idênticos nem acidentalmente idênticos é simplesmente um nome então todos esses termos existência vida poder saber querer entre outros que aparecem vamos dizer assim sobre Deus eles têm que ser entendidos como semelhantes ao ser humano no sentido do nome a gente usa o mesmo nome mas eles têm que ser entendidos em si num sentido diferente distanciado do que a gente comumente aplica a esses conceitos a esses termos a ideia aqui do Maimonis é no sentido de colocar Deus num patamar extremamente transcendente como eu já tinha colocado pra vocês antes né? ele é a ideia é que ele não tenha qualquer possibilidade de semelhança inclusive no sentido de termos os termos eles não podem ser entendidos da maneira literal a gente não pode aplicar pra ele o que a gente aplica pra gente até porque entra um outro aspecto aqui que o Maimonis reforça muito no Guia que é a ideia de que os textos eles falam principalmente a Bíblia fala a língua dos homens ou seja ela coloca nos termos da linguagem humana e o ser humano ele tem pro próprio entendimento ele tem a necessidade de especificar as coisas né? então lembrem da aula sobre a alma humana né? as diversas faculdades né? aí uma faculdade que fala dos aspectos e as disposições morais e aí a separação das disposições morais uma faculdade que fala das das virtudes associadas à a intelectualidade né? então a gente precisa pra entender um objeto a gente precisa especificar em vários termos e aí é o que o Maimon chama atenção a Torá faz a mesma coisa quanto a tentar mostrar né? de certo modo Deus pro ser humano né? quando ele vai é quando ele vai tentar entender vai tentar conhecer a Deus né? então eles aplicam nos mesmos termos da humanidade justamente pra facilitar o entendimento mas cabe aquele que é mais desenvolvido entender que não é a mesma coisa mas há uma espécie nível de nem no sentido nível no sentido de relação tá gente? é no sentido de realmente quando a gente vai falar de Deus é no sentido ao extremo da impossibilidade de ser entendido daquela maneira comum que a gente usa e na segunda passagem aqui o Maimon está chamando atenção pros termos dos atributos de ação então Deus tem o poder pra criar vontade pra conceder existência conforme o seu desejo e o entendimento sobre aquilo que trouxe existência portanto já expliquei que esses atributos também não se referem a sua essência mas as suas criaturas ou seja tudo que tem a ver com a ação de criar né tudo a ver com o verbo e a maneira que a gente percebe é justamente aqui tem a questão dos equívocos é tentar tirar Deus do âmbito comum dos demais existentes é colocar ele num patamar extremamente acima e nem no sentido de semelhitude mas é no sentido de destacado ele é destacado desta realidade e no caso dos atributos de ação justamente pra explicar pra gente olha tudo que vocês estão chamando aí que é Deus mas na verdade não é Deus é ação divina vocês estão percebendo o efeito da ação divina ponto nesses dois sentidos você não chegou ao âmago da essência divina até porque a gente tem a questão do limite do intelecto né então pra ele isso é justamente pra tentar cessiar falar um pouco sobre Deus mas sem realmente ainda definir a essência divina né quase nesse sentido ainda que pareça que ele esteja definindo alguma coisa mas não não está definindo lembrem dos atributos de definição né definição tem aquela característica de explicação apontamento pra essência e depende de elementos na própria essência não tem como se Deus é um não tem como você definir né aí eu trago uma passagem pra vocês que né de certo modo ajuda né a entender pra onde ele está caminhando e esse não é uma passagem do guia é uma passagem do mitinetorá mas que ajuda tratar essa questão da importância da unidade aqui né Deus é um e não é dois nem mais do que dois mas um assim nenhuma das coisas existentes no universo as quais o termo um é aplicado é como sua unidade ou seja ele não é um matemático ele não é que nem uma caneta é é um a ideia de unidade entra nesses termos equívocos tá num outro âmbito né nem é tal unidade como uma espécie que compreende muitas unidades ou seja uma subespécie nem é tal unidade como um corpo físico que consiste de partes e dimensões sua unidade é tal que não há outra como ela no mundo se houvesse divindades plurais essas seriam corpos físicos porque as entidades que podem ser enumeradas e que são iguais em sua essência só são distinguíveis entre si pelos fenômenos que acontecem com os corpos físicos lembrando daquilo que eu comentei com vocês na aula passada sobre ação nas esferas tá as inteligências separadas foi contada mais de uma inteligência justamente porque os efeitos sobre as esferas celestes são distintas é a partir daí que você consegue enumerar coisas importoras então é isso que ele está chamando a atenção para a gente aqui se o criador fosse um corpo físico ele teria limitações pois é impossível que um corpo físico não possua limites e se um corpo físico é limitado e infinito a sua energia também é limitada e infinita e nosso Deus abençoado seja o seu nome tem um poder infinito e incessante daí é impossível que ele seja qualquer coisa a não ser um conceber esse conceito é um preceito positivo como está escrito o eterno nosso Deus é um né vejam o foco aqui é trazer alimentar e trazer a coerência toda a partir desse trabalho árduo dos atributos e do entendimento como é que a gente pode entender as coisas para reforçar Deus é um é um preceito da Torá e isso tem que estar bem aceito não só no sentido da fala não pode ser só uma fala mas tem que ter uma correspondência intelectual e ao mesmo tempo é porque faz parte da realidade né tem que ser de certo modo entendido isso tá mas até agora assim Deus é um né não é essencialmente cheio de partes tudo bem até aí a gente entendeu né então porque não eles não são atributos como entidades dentro da licença de vida ok isso fez sentido mas e conceitualmente né como é que a gente pode falar que Deus é um e tem um monte de conceito aqui sendo aplicado ao conceito Deus é como se tivesse eu fico imaginando aqueles diagramas matemáticos né o conceito Deus e aí um monte de terminho dentro assim né encaixadinho pra dizer aquele conceito como é que fica isso né ele não deveria ser uno também conceitualmente pois é é onde o memônio vai ao extremo da curva e aí traz o problema da multiplicidade conceitual e do conhecimento também de Deus né porque de certo modo a gente falou de tudo menos da essência realmente de Deus a gente falou de uma questão de igualdade mas a gente não saiu da tautologia Deus é Deus né porque se você coloca tudo num pé de igualdade Deus é Deus e não disse nada no final das contas né e pro Maimônides é e não é tem um outro nível de entendimento que precisa tá é é ser clarificado aqui né então todos esses termos assim como existência unidade eternidade incorporeidade é eternidade aí né incorporeidade vida sabedoria poder tudo é igual é idêntico à essência divina legal Deus é Deus são diferentes então de atributos não são entidades pertencentes à essência divina ok só que aí a gente tá colocando um monte de noção e nomes desconhecidos que a gente não conhece porque não pode ser aplicado num sentido comum que a gente faz uso pra Deus né isso é um problema e a gente cai no problema dos modalistas que falam pra gente né da teoria dos modalistas que falam pra gente que os atributos não são nem ontologicamente distintos da essência de Deus nem idênticos a elas são conceitualmente distintos né o Melones então ele vai trazer pra gente uma dupla solução e uma resposta a esses modalistas de certo modo né porque se Deus é uno ele tem que ser uno também no conceito né conceitualmente ele não pode ter várias noções dentro do conceito de Deus né e aí aquilo que eu falei pra vocês que eu já antecipei pra vocês que a Torá fala a língua dos filhos dos homens ou fala a língua dos homens ele existe mas não em virtude da existência da mesma forma que ele vive mas não em virtude da vida ou seja o atributo vida que a gente recebe não é a mesma coisa que a essência divina ele vive ele é vivo mas não igualmente a essa esse atributo vida que a gente recebe ele é poderoso mas não em virtude do poder ele conhece mas não em virtude do conhecimento essa primeira solução é a gente entender de uma maneira distanciada os conceitos e ainda não pede igualdade ok o segundo nível de entendimento que precisa ser que o leitor do guia precisa estar atento e que o Maimonis vai dizer pra gente então que é outra forma de você entender os termos que aparecem atributos negativos se até então a gente falou de atributos positivos ou seja de afirmações possíveis sobre Deus né então e isso ele falou que a única coisa que a gente pode manter é o entendimento de atributos já são e ao mesmo tempo essa aplicação de termos equívocos só pra destacar Deus da realidade bem agora a gente chega a um nível de que a gente pode tentar olhar pra os mesmos atributos e entender uma negação quando ele fala atributos negativos ele tá querendo dizer o que pra gente remoção de imperfeições qualquer possibilidade de imperfeição que comumente existem nas criaturas de serem aplicadas a Deus e ao mesmo tempo tirar de Deus o não ser qualquer coisa que não está não é Deus né de certo modo e aí eu trago o exemplo pra vocês de frases possíveis por exemplo quando a gente fala Deus é imortal aí é um atributo negativo um atributo negativo definido imortal né ou não é mortal que seria uma negação uma frase na negativa e que também traz essa ideia de um atributo negativo outra forma da gente trabalhar esses atributos são nas afirmações nas frases positivas onde Deus é vida não quer dizer que Deus é realmente vida né não é no sentido de é é a gente estava trabalhando agora no sentido da transcendência do sentido equívoco aqui a gente vai num nível além é no sentido de que não é que ele é o atributo vida ou tem em si o atributo vida não ele não pode vir a ser morto você tem que entender na acepção contrária ele não pode ser morto e ele não pode não ele não é não vivo ou seja equivalente aos seres inanimados né toda vez que a gente fala então uma afirmação sobre Deus então Deus é vida não pode não ser morto e ou vir a ser morto não pode não não é não vivo Deus Deus é uno né isso é que se aplica também a ideia de unidade ele não é múltiplo e ele também não pode ser divisível então percebe onde uma irmã está querendo chegar com esses atributos negativos a partir de frases afirmativas todas as frases que vocês vocês colocarem ele é poderoso significa que ele não pode a ter ser submetido a nada porque ele é independente e ele não pode mudar vamos dizer assim da potência ao ato né porque o poder também tem essa relação né poder mudar né poder fazer alguma coisa ele conhece né então ele não é ignorante ele existe né ou ele é existência significa que ele não pode deixar de existir ele não é inexistente né nesse sentido que o Maimonis está tomando as palavras e aí a ideia do conhecimento por negação eu tiro um trechinho do do que o Maimonis está trazendo pra gente o que que pra que servem esses atributos negativos no final das contas ele está dando um aprofundamento de como entender os termos né trazendo uma reforçando essa dissociação de Deus com os seres já existentes seres criados né e ao mesmo tempo permitir através disso algum nível de conhecimento de Deus não você não vai falar da essência de Deus porque vocês percebem quando você afirma você está falando da negação que está em Deus não daquilo que é a essência de Deus exatamente você está colocando num nível extremo de 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 separação de Deus aí dos do senso comum e ao mesmo tempo permitindo através da negativa você tirar do conceito de Deus algumas ideias e nisso permitir que você entenda alguma coisa ou chega a algum nível de conhecimento de Deus então o exemplo que ele dá né suponhamos que um homem saiba que existe uma embarcação mas nada sabe a respeito da mesma é uma substância de um acidente é claro para outro homem que não se trata de um acidente em seguida um outro entende que não é um mineral outro que não é um animal outro que não é um vegetal unido à terra outro que não é um corpo de composição natural outro que não é dotado de uma forma plana com uma tábua e porta outro que não é uma esfera outro que não tem pontas outro que não é arredondada nem dotada de arestas e outro ainda que não é sólida portanto fica claro para este último que praticamente se chegou à forma de uma embarcação tal como é por meio daqueles atributos negativos e é semelhante a compará-las à forma de quem a descreve como uma substância de madeira oca longa e composta de muitas peças de madeira ou seja descrita de atributos positivos de fato com respeito aos indivíduos precedentes que nos serviram de exemplos cada um deles está mais distante do formato da embarcação do que o seguinte até o primeiro indivíduo do nosso exemplo não saiba nada além do nome né percebem que o que o que o Maimon está colocando aqui é um nível de desenvolvimento e inclusive de de avanço no conhecimento sobre Deus nos conteúdos também vamos dizer assim da Masei Merkabah nesse sentido que é a questão de você trabalhar as interpretações no caso de Deus trabalhar as interpretações para tentar chegar a se aproximar e eu coloco aqui aproximar entre aspas porque Deus não é um corpo para tentar de algum modo se aproximar de algum nível de conhecimento para conseguir contemplar a existência de Deus impressionante o reflexo do pensamento do Maimonis de São Tomás de Aquino estou certo? está certo Augusto sim o São Tomás ele leu o Maimonis ele usa bastante das ideias para trabalhar na suma principalmente né e tem tem coisinhas que que ele deixa de citar tem coisinhas que ele fala que foi do Maimonis né até o a questão dos das provas de existência você vai ver né que a gente falou na aula passada de certo modo tem algumas coisas que estão né que todos eles se utilizam né de certo modo né a ideia de puro ato eu lembro uma vez que eu já estava discutindo acho que foi o professor César né que ele falou para mim nossa eu não sabia eu já tinha lido isso em São Tomás em algum momento ele está falando isso em São Tomás e aí eu falei não mas então tem alguma coisa alguma ideia muito próxima disso no Maimonis já sendo trabalhado né eu não sei se nesse sentido o São Tomás se apropria de alguma ideia do Maimonis mas assim é algo os anjos pois é a parte dos anjos das inteligências separadas sim isso o São Tomás tira do Maimonis né todos eles de certo modo tem umas coisas que são conversadas aí eu dei o exemplo da embarcação que tem a ver com essa tentativa de tirar vamos dizer assim limpar o terreno né sobre o que não é Deus não pode ser Deus né estabelecer essa simplicidade dele tirar as imperfeições e salvaguardar a concepção absoluta de simplicidade de Deus né e nesse sentido como é que ele está tentando a resposta aos modalistas de certo modo né lembra que eu falei há muitos conceitos no conceito de Deus e como é que a gente trabalha isso se Deus é uno pois é a grande questão é que quando você entende no sentido negativo você já não está mais exatamente colocando muitos conceitos no conceito Deus mas esses ditos conceitos eles devem ser entendidos ainda numa outra ótica no sentido de retirada de ideias que não estão ali em Deus retirada desses inclusive desses próprios conceitos ele é como se eles resultassem em nada de certo modo ou melhor dizendo não necessariamente em nada mas na ideia de que Deus é e é o que o Maimonides coloca pra gente a gente até então né toda essa discussão ela serve pra aprender e afirmar que Deus é mas não o que ele é até então a gente trabalhou o que que Deus é que ele existe né e todos esses conceitos inclusive nas escrituras servem pra chamar atenção pros seus leitores pros fiéis de que Deus é ele existe ele tá ali né e e assim mas não não definir de fato uma essência porque essa essência não vai ser definida o nosso intelecto não tem condições de entender aquilo que nos causa né e aí os atributos negativos eles servem pra orientar a razão pra aquilo que a gente realmente deve acreditar sobre Deus então nesse sentido de tirar o máximo possível e a acepção que ele vai chegar e a única coisa que pode ser dita né no no pro Maimonis é a frase que tá que Deus fala pra Moisés né que é eu não sei me corrija numa pronúncia né errei a cheia errei né que tem a ver com a frase serei o que serei né onde há de novo sujeito igual predicado então no final das contas tem todos esses esvaziamentos para finalmente chegar novamente na coisa do não tem como Deus é Deus existe porque é né então e todos esses outros termos serviram só pra reforçar esse é e isso é a unidade pra para o Maimonis isso é o ápice da unidade né é você estabelecer de maneira mais é reforçar de maneira mais enfática possível a simplicidade de Deus só um fechamento de uma frase do professor Beza quando ele coloca assim Maimonis dispõe esses termos dessa maneira pra mostrar como quando tomamos como negação seus opostos eles constituem uma completa descrição da dissemelhança entre Deus e todos os seres aqueles termos que eu já coloquei pra vocês e aí ele vai além existência comum a todos os seres quando predicadas de Deus deve ser compreendida como uma negação indireta da privação desse termo pois a existência nos seres é apenas um acidente e transitório não acidente transitório sendo os existentes divididos em três classes os elementos bilenares corpos inanimados ou mortos as esferas celulares viventes viventes mas ainda corpóreos e as inteligências separadas incorpóreas mas que constituem efeitos de uma causa os atributos vida, eternidade e corporeidade seguem o de existência visto que a predicação deles de Deus nega indiretamente a semelhança dele com essas classes vida nega a semelhança com os elementos bilenares que podem vir a ser mortos que são mortos a negação da corporeidade com a das esferas porque as esferas são corpóreas e a eternidade que significa não ser causado como as inteligências que são causadas né como algo Deus como causa primeira segue esses quatro termos o de poder conhecimento e vontade por meio dos quais Maimones mostra que indiretamente nega a causalidade da essência de Deus e das outras criaturas predicando o poder de Deus nega-se sua semelhança com outros seres que são fracos ou sejam incapaz de produzir certas coisas predicando conhecimento nega-se sua semelhança aos outros seres que são ignorantes ou seja desconhecem os efeitos de suas ações realizadas por necessidade e de maneira inconsciente e vontade nega a semelhança com outros seres que são negligentes e refletidos que agem sem qualquer propósito finalmente unidade somada às outras negações por sua predicação afirmativa de Deus nega indiretamente que haja algo como ele ou seja quando você afirma Deus é um você na verdade está querendo dizer que nada se compara a ele né e aí sim você tem a a sua absoluta simplicidade de certo modo de Deus percebem conseguem conseguiram captar aqui para onde vai essa ideia de negação negação no sentido de extrema tentativa de não comparar Deus a nada e tirar dele qualquer possibilidade de não ser deu para entender é isso de certo modo era isso que eu tinha para hoje deu para entender até aqui gente e dizer e todo esse caminho até então que eu fiz do guia né que eu mostrei para vocês sobre as provas mostrando mais ou menos o qual que era o objetivo do guia era um pouco para caminhar para aqui né para essa concepção do que mais menos tem de Deus que eu acho assim muito legal assim eu fico encantada com essa parte a parte que eu mais gosto bom então boa noite a todos agradeço a presença agradeço a Anitta pelo curso né já pode pensando num próximo né obrigada eu pela fraternidade obrigada pela paciência e quem sabe uma próxima obrigada pela presença de vocês beijo beijo Obrigado.